Olá, aqui é a Louise Andrade e eu estou muito feliz que você está aqui no meu grupo VIP da lista de espera para a condição super especial de abertura de vagas da comunidade Cartonagem Expert. Passando por aqui para te dizer que estão abertas as inscrições para a comunidade Cartonagem Expert somente para você que está aqui nesse grupo VIP. Tivemos hoje a última aula do Workshop Nacional de Cartonagem e às 21 horas eu vou abrir as inscrições para todo mundo, só que para você que está aqui eu abri uma hora antes com um bônus super especial, além do desconto que eu vou oferecer nessa abertura de vagas. Então agora, quinta-feira entre 20 horas e 21, aqui você está recebendo um link de inscrição com acesso ao bônus exclusivo somente para quem faz parte desse grupo VIP. Se inscrevendo agora, você se torna uma assinante. E além dos 10 projetos que já estão liberados, você vai receber em um ano mais 48 projetos. Toda semana, um projeto novo com modelos e medidas em PDF para você imprimir. Olha só, como bônus você vai levar Número 1, o meu curso Caixa Bola e número 2, o meu curso Maleta HVT. E vai concorrer também, olha só, presta atenção, a uma guilhotina Lassane A3, uma rotuladora da Brother e um kit cartonagem para iniciantes da Casa Criativa Ateliê. Os 300 primeiros inscritos vão participar de uma mentoria online e em grupo comigo. E um bônus especial que está por vir, presta atenção, se você se inscrever agora no grupo, você vai concorrer a 10 kit alunas de cursos variados meus. Nesse kit você vai receber todos os pedaços de papelão prontíssimos para você montar a sua caixa. Mara, né? Sensacional. Então, olha só, essa condição especial se encerra hoje às 21 horas nesse grupo, tá? Clica no link abaixo desse vídeo e vem se tornar uma expert de cartonagem comigo. Além disso, aproveita toda essa oferta, todos esses bônus e todas essas condições super especiais que eu preparei exclusivamente para você que está aqui dentro desse grupo. Só não perde a janela da oportunidade, hein? É até às 9 horas. Então, vem pra cá.